E se der certo, eu tenho certeza que vai dar, nós faremos um teletom por ano. Está formada a rede da amizade. Vamos ficar lá! Aê, torcedor! Daniel! Paixão, Brasil! Vamos conseguir! Nascida nos Estados Unidos em 1955, a partir da iniciativa do ator Jerry Lewis, a maratona televisiva, ou simplesmente teletom, chegou ao Brasil em 1998 pelas mãos da AACD em parceria com o SBT. Eu coloquei à disposição da AACD 26 horas de programa. Seu objetivo? Dar às crianças deficientes físicas brasileiras a oportunidade de sonhar com um futuro melhor, possibilitando atendimento, tratamento e mais qualidade de vida para que possam ocupar seu espaço na sociedade. É por isso que uma vez por ano, por todo o país, artistas, trabalhadores, voluntários e empresas se unem para doar tempo e carinho a esta causa, na maior maratona televisiva já vista no Brasil. Graças ao teletom, pessoas cujo horizonte não passava de uma cadeira de rodas, de uma cama de hospital, têm podido enxergar uma oportunidade de integração social, de acesso ao mundo exterior, de vida digna. Em pleno século 21, ainda que a ciência nos brinde a cada segundo com novidades inimaginadas, ainda é o próprio ser humano quem nos arrebata com sua capacidade de superação. Esta sensação fica muito mais clara quando convivemos e reaprendemos com os deficientes físicos. A criança vê que está conseguindo superar os seus próprios limites, o que antes ela não fazia. Ela conta com a ajuda de um ser humano especial, que são os fisioterapeutas. Não há limites, apenas obstáculos aparentes a serem superados com força e vontade, fé e amor. Uma lição de vida que eles dão para a gente. Amite e amor. Num país de grandes extensões como o Brasil, a proximidade de um centro de reabilitação pode significar a única chance de desenvolvimento e até mesmo de sobrevivência de uma criança portadora de deficiência física. Por isso, a ACD se preocupa em estender seus braços a várias regiões, construindo novos centros, sem esquecer de cuidar da manutenção dos já existentes. E é por isso que cada doação é fundamental, porque ela significa a oportunidade para os deficientes físicos. A causa dos deficientes físicos emociona e arrebata os seres humanos, porque toca fundo no mais poderoso dos sentimentos que nos envolvem, o amor ao próximo. Os resultados práticos do Teleton não são apenas as paredes e instalações das unidades construídas com as arrecadações de cada edição do programa. São pessoas vivendo melhor, trabalhando no pleno exercício de sua cidadania. O resultado do Teleton está no sorriso de cada criança beneficiada que passa a enxergar o futuro de frente, com igualdade e dignidade. O Teleton vive porque é constituído por pessoas que compreendem que o maior bem da humanidade é o próprio ser humano. Certificio de Teleton está no sorriso de cada criança alegre, com o maior bem da humanidade é o compreendente. Obrigado.